Fala galera, beleza? Meu nome é o Anderson. Eu gostaria de parabenizar a Yamaha pelos seus 50 anos de Yamaha Drums, que está completando esse ano. E dizer que está sendo um prazer participar do projeto vídeo-aula do Cleveson Silva. Conta com o seu like lá no YouTube. Obrigado por assistir. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto